Nesta semana, Elon Musk trouxe questionamentos sobre contas bloqueadas no ex-brasileiro para a justiça brasileira. A situação parece estar escalonando e há uma potencial chance do ex ser bloqueado em território nacional. Isso não seria novidade aqui. Afinal, esta seria a quinta proibição feita a plataformas de mídias e mensagens sociais desde 2015. Então, entendendo que o cenário parece estar se intensificando e provavelmente teremos um menor acesso ao conteúdo livre na internet, quais são as possibilidades? Como você, que não faz parte do jogo global de decisões, pode continuar tendo acesso a informações que são relevantes pra você? Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Olá, sobrevencialista. Eu sou o Júlio Lobo. Muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou aqui pra conversar sobre esse tema que lhe é tão necessário. O sobrevencialismo aqui só existe porque nós temos um acesso a você, um canal de comunicação. E se esse canal for ameaçado, você pode simplesmente não ter mais acesso a nada do que a gente fala ou do que outros conteudistas falam. Então, o primeiro passo pra gente começar essa conversa é falar de fundamento. Lembre-se, hoje, gente, é imprescindível que você tenha um VPN. VPN, tá? Se você não sabe o que é isso, cara, até o Elon Musk falou que você tem que ter um VPN para os dias atuais. E é por isso que o vídeo de hoje é trazido pela Surfshark. Olha só, o que é esse VPN? Nada mais é do que uma rede virtual privada, onde nela você consegue criptografar os seus dados e também consegue mudar os seus locais de origem de conexão. O que isso significa em termos simplistas, tá? Você pode estar usando a internet no Brasil, na tua casa, mas você pode mudar o seu ponto de conexão para qualquer outro país. E isso te dá a capacidade de acessar conteúdos que não estão disponíveis no território nacional. A Surfshark funciona tanto para celulares como para computadores. Basta você baixar os aplicativos para cada sistema operacional que você possui. E eu tenho certeza absoluta de que você vai ver que é super simples de usar. Com alguns cliques você já está com aquela camada inicial de proteção adequada. Olha só, eu uso a Surfshark já faz algum tempo e eu posso recomendar para você que é um serviço muito legal, tá? Não é porque eles estão patrocinando que eu estou falando bem dos caras. A gente usa a Surfshark no dia a dia e eu particularmente acho que é uma das camadas essenciais que você tem hoje para sobreviver no mundo da selva digital. Já que você agora está informado, se você quiser aproveitar a oportunidade, nesse vídeo aqui a Surfshark ofereceu para a gente um baita de um cupom. Se você usar o cupom SOBREVIVENCIALISMO, você ganha 3 meses de graça para você poder usar todo o sistema da Surfshark. Obviamente você vai ganhar 3 meses grátis a mais aí na sua assinatura. E se você não gostar, se depois até 30 dias você fala, cara, paguei mas não gostei, você consegue seu dinheiro de volta. Então fique à vontade para conhecer o sistema da Surfshark. Novamente, isso é imprescindível para os dias atuais. Bom, agora que nós já falamos da proteção básica que todo mundo tem que ter, vamos para a próxima etapa, que é entender que nós precisamos manter a liberdade de informação funcionando. Hoje, a sociedade que nós temos, ela é baseada nessa livre troca de informações, tanto de pessoas que a gente concorda, como também pessoas que nós não concordamos. É exatamente nessa confrontação de ideias que surge uma nova potencialidade para o ser humano. Infelizmente, isso não acontece só no Brasil, mas nós vemos no mundo uma tendência a diferentes governos começarem a fechar o cerco, para que esse megafone que a gente ganhou, que o cidadão comum ganhou desde o surgimento da internet, seja cada vez mais controlado. Isso significa, meu caro, que assim como na vida real, que algumas vezes você é deparado com leis que você não concorda, você vai começar a enfrentar essas mesmas dificuldades no meio digital. Isso significa que se você quer ter acesso a coisas que você não pode ter acesso, por conta de um sistema jurídico, federal, governamental, mal intencionado, você vai ter que dar seus pulos. Isso significa que para você acessar a informação, você vai precisar ter alguns passos a mais. Então, hoje eu vou trazer algumas possibilidades aqui, na verdade, três possibilidades iniciais que você pode pesquisar por conta própria. Meu interesse aqui não é trazer para você um tutorial. Eu quero abrir o jogo, falar para você, ó, isso aqui existe e é mais ou menos assim, para que você possa olhar para aquilo com relativo interesse e, se você achar legal, você pode pesquisar e conhecer melhor. Ou, se você quiser, fala, pô, Júlio, eu quero conhecer mais. E a gente pode correr para fazer esse conteúdo para você. Fechado? Pois bem, vamos para o cenário, tá? Você não tem mais YouTube, não tem mais UX, não tem mais Instagram, não tem mais Facebook. Imagine que, por alguma razão, o país onde você está fecha a muralha. Nada que vem lá de fora pode entrar até você pelos caminhos convencionais. Quais são as potenciais alternativas? Bom, a gente já está falando de um cenário bastante complexo e muito perigoso também, certo? Mas existem sistemas de trocas de mensagem que possuem uma capacidade de serem mais resistentes à intervenção governamental. Sistemas de mensagens que não, eles não vão ser tão práticos quanto você entrar ali rapidinho, ver uma foto de um amigo, curtir comentário. Mas eles vão te dar acesso a informações que você precisa. O primeiro que eu quero sugerir para você conhecer aqui é um protocolo conhecido como NOSTER. Por que ele é um protocolo e não uma rede social? Esse é um assunto complexo e eu vou passar por cima aqui. Estou fazendo um voo por cima para depois você se aprofundar, tá? Lembra que a gente fez um vídeo aqui sobre bitcoins e a gente explicou aquele conceito de que você tem a blockchain e aí você tem as carteiras que acessam a blockchain? Pois bem, é mais ou menos da mesma forma. O NOSTER é um protocolo assim como a blockchain, certo? Ele está lá um protocolo que pode ser acessado de diferentes formas. E quem acessa este protocolo são os gateways, os portais, ou seja, os aplicativos que funcionam à base deste protocolo. Lá no Bitcoin, por exemplo, para você acessar a blockchain, você pode baixar o aplicativo da Blue Wallet, certo? No NOSTER não é diferente. Para acessar o protocolo NOSTER, você pode baixar um aplicativo, o Snort, o Damos ou aplicativos semelhantes que são aplicativos que possuem uma roupagem de rede social. Como é que funciona? Por exemplo, se você aí tem o iOS, você pode baixar o Damos. Se você tem o Android, se eu não me engano, você vai ter que baixar o Primal ou alguma outra variação, talvez os amigos nos comentários possam trazer. E você vai perceber que ao baixar esse aplicativo, ele tem uma característica muito parecida com o X, com o Twitter. É um sistema muito simples de troca de mensagens, você pode postar fotos, pode fazer tudo exatamente igual o Twitter, só que a diferença é que ele é potencialmente, virtualmente, incensurável. Por quê? Porque o X, ele tem um dono, certo? O Twitter, falando de uma forma mais simples, o Twitter tem uma empresa que banca ele, que tem os servidores que fazem com que você consiga acessá-lo, certo? É uma única companhia que detém aquela tecnologia e oferece ela para você, em troca, obviamente, de você assistir anúncios e eles ganharem dinheiro em cima de você, certo? Já o NOSTER, ele é um protocolo aberto que funciona assim como lá no Bitcoin, com nodes, ou melhor dizendo, com relays, que nada mais são do que servidores individuais de várias pessoas espalhadas ao redor do mundo. Então, por exemplo, imaginemos que você tem uma conta lá no Damos, em qualquer aplicativo desse que usa o NOSTER, tá? E aí você fala alguma coisa que alguém não gostou. Você não pode ser bloqueado. Por quê? Não dá para derrubar essa rede. Se, por exemplo, a justiça brasileira falara assim, ó, tá proibido usar o NOSTER no Brasil, vamos derrubar o acesso ao NOSTER no Brasil, eles teriam que eliminar todos os servidores, ou ao menos eliminar o IP de localização de todos os servidores do NOSTER ao redor do mundo, coisa que, obviamente, seria impraticável. Assim como o que tem acontecido, por exemplo, no X, né, e também no YouTube, de chega um juiz e fala assim, ó, eu quero que bloqueie a sua conta lá no X. Como é uma única empresa e aquela empresa está sujeita às leis e jurisdições brasileiras, eles não têm outra opção a não ser aceitar aquele pedido ou pagar multas absurdas até aceitarem aquele pedido. Já no NOSTER, não tem dono. Eles vão mandar essa emissão para quem? Eles podem até tentar encontrar um servidor, mas se eles conseguirem bloquear o seu usuário em um servidor, você desliga aquele servidor, liga outro e tudo continua rodando igualmente. Então hoje é conhecido, o NOSTER é conhecido como um potencial sistema muito resiliente à censura e à limitação de acesso à informação. Ele está só engatinhando, é um começo do começo, tá? Entenda que hoje, para você usar o NOSTER, você tem que ter muita paciência, porque ele ainda não é amigável. Não é como um aplicativo de Instagram que você entra ali rapidão e está pronto. Não, ele é bastante travado, tem hora que dá uns bugs, é para caras que são mais ligados no mundo da tecnologia, mas a necessidade é a mãe aí das invenções, né? Na hora que o circo fechar, eu tenho certeza que mais gente vai começar a lembrar dessas opções. A segunda alternativa, ela é de caráter geográfico menos abrangente. Enquanto o NOSTER tem acesso até à internet inteira, né? Ou seja, você pode conversar com alguém que está, sei lá, do outro lado do mundo, existe o risco de você não ter mais acesso à internet, certo? Então agora vamos intensificando aqui o nível de proibição que você teria que enfrentar. O primeiro passo é, fecharam-se alguns sites, fecharam-se algumas empresas e você não tem acesso, você pode ter a sua comunicação social via NOSTER. Agora, se você não tem acesso à internet, imaginemos que o governo fala, não, acabou esse negócio, ninguém mais acessa nada a não ser o que está dentro do Brasil pela internet. Você tem possibilidades de construir, por exemplo, uma rede de Lora, ou, utilizando um termo de um aplicativo já formado, do MeshTastic, para criar uma rede interna entre as pessoas que você precisa conversar. Então mesmo que não haja internet, mesmo que ninguém deixe você acessar nada de fora, tendo alguns dispositivos físicos muito simples, você consegue trocar mensagens e informações com pessoas à sua volta. Esse é um tema que, meu Deus, tem caras que dedicam a vida para estudar isso e pesquisar possibilidades, mas eu vou fazer um resumo bem simples, tá? Lora é long range, certo? Ou seja, são dispositivos que operam em uma frequência de longa distância e de baixo consumo. Lembra, para os mais antigos, lembra do pager? Ou seja, aquele dispositivinho que você recebia como se fosse um SMS com o texto ali falando alguma coisa para você? Aquilo era o Lora, né? Ou seja, era um dispositivo que operava com baixíssima potência e recebia mensagens de muito longe. Esse sistema, ele está sendo cada vez mais explorado, especialmente por sobrevivencialistas. Porque, por exemplo, aqui na nossa cidade, a gente pode montar algumas pequenas estações de repetição que funcionam com uma plaquinha solar pequenina e uma bateria daquelas de lanterna tática e você vai ter um dispositivo que consegue emitir mensagens ao redor de toda a região municipal sem nenhum tipo de conectividade. Quem tiver nessa rede comigo vai receber as informações, a gente vai conversar igual, como se fosse, entre aspas, um grupo de WhatsApp, um grupo de Telegram, só que ninguém lá fora vai ter acesso a isso e a gente também não vai ter acesso a nada que vai além disso também. O problema é que é aquela história, cara. Quanto mais off-grid você vai se tornando, mais input, mais esforço você tem que colocar do ponto de vista de tecnologia. Enquanto o Nostra, ali, para você usar, você só precisa baixar um aplicativo, aqui nós já estamos falando da aquisição de um hardware, né? Ou seja, você vai precisar comprar alguns dispositivos focados em comunicação via o LoRa para que você possa utilizar isso com as pessoas que fazem parte do seu grupo. Dificilmente você vai ter um sistema onde você vai ter, por exemplo, milhões de usuários no mesmo sistema. Isso provavelmente não vai acontecer, já é um negócio mais fechado, é mais um grupo de WhatsApp mesmo. Mas ok, vamos intensificar. Imaginemos que você não tem acesso a sites de internet, você não tem acesso à internet e você não tem nenhum hardware disponível que possa utilizar essa tecnologia porque ela também foi proibida. Bom, aí nós vamos chegar na última opção de comunicação que vai além do pombo-correio, né? Que é o radioamadorismo. O radioamadorismo, ele existe há muito tempo, os sistemas de transmissão de mensagens via rádio é centenário por uma razão, porque ele é extremamente robusto. Sim, dependendo do nível tecnológico e até onde você quer ir com as ondas de rádio, você vai precisar de muito hardware, de muitas coisas específicas. Mas aquela comunicação simplista, ponto a ponto, você consegue com muita facilidade. No Brasil, existem uma série de legislações associadas ao radioamadorismo, eu não vou entrar nesse critério, mas o que eu estou dizendo aqui é que, se você precisa de uma forma de comunicação com pessoas que são importantes pra você, você pode entrar no mundo do radioamadorismo e encontrar uma maneira de manter contato com esses indivíduos, se por acaso todo o resto falhar. Não é à toa que, historicamente, em situações de crise, até mesmo no Brasil, os radioamadores são os caras que ficam ajudando e fazendo essa conexão de informação entre defesa civil, bombeiros, pra que eles possam ajudar as pessoas que estão, por exemplo, numa zona de desastres naturais. Então veja que sempre é possível encontrar novas alternativas. Eu tenho certeza absoluta de que você talvez conheça muitas outras que eu simplesmente não falei aqui. Então, uma coisa legal é que, já diz a frase, né? Ninguém pode parar o progresso. E a verdade, meus caros, é que nós estamos vivendo um momento que ele talvez seja uma primavera da informação, mas que pode ser podada por completo. Entenda que, desde que a internet surgiu, as coisas mudaram. As pessoas comuns que antes apenas tinham uma forma... Presta atenção nisso. Antes, você como cidadão comum, antes da internet surgir, você tinha pouquíssimas formas de expressão disponível. Você podia falar com o teu amigo, com o teu vizinho, quem sabe, criar um jornalzinho do teu bairro, quem sabe, até mesmo, se você fosse muito ousado, criar uma rádio local. E só. A sua única forma de participação política era, de fato, o voto. Agora que nós temos a internet, você pode se tornar um propagador de ideias, você pode influenciar resultados, você pode criar toda uma abrangência enorme e conseguir, inclusive, milhares ou até milhões de seguidores. Isso, meus amigos, transformou o sistema de países, de fronteiras, de legislações, em algo quase que obsoleto. Veja que hoje, no momento em que conversamos, um multibilionário fabricante de foguetes e carros elétricos tem a capacidade de confrontar um dos indivíduos que é o topo da cadeia de poder brasileira. E então, como isso acontece? A gente não sabe o que vai acontecer a partir daí. Afinal, esses mecanismos não deveriam interagir. Estamos em um mundo onde tudo está exponencializado, tem muita coisa acontecendo, e você tem que ficar ligado. Porque, veja, nunca subestime a potência de um governo mal intencionado. O que isso significa? Ah, mas a tecnologia é revolucionária, não tem mais como parar. Tá, mas você está falando de uma instituição que tem trilhões de reais ao seu poder. Ou até trilhões de dólares. No seu poder. Isso significa que a internet surgiu, floresceu, e agora a gente está com esse acesso a coisas incríveis, mas nada impede de que ela vá murchar e ser controlada. Certo? Esteja ciente de que isso é uma possibilidade. Esteja ciente de que talvez amanhã, daqui um mês, daqui um ano, eu não esteja mais falando com você. Provavelmente estaremos bem, eu estarei vivo e você também. Mas, o nosso canal de comunicação pode ter sido cortado. Hoje, nós temos que pensar não só em sobrevivência física, mas em sobrevivência digital também. Eu espero que você leve essa reflexão e essas sugestões como um acordar de olhos, para que você possa pensar um pouco mais sobre isso. Geralmente a gente é muito passivo, né? Ah não, todo mundo usa esse aqui, eu vou ali. Todo mundo usa esse aqui, agora eu vou ali. E algumas vezes você pode ficar sem alternativas. Então, pense proativamente sobre como eu me comunicaria se eu não tivesse acesso ao que todo mundo tem acesso. E aí, é claro, escolha o caminho que você preferir. Tá bom? Devo lembrá-lo, de novo, não peca pelo básico. Assina agora a cara Surfshark, pega lá, é um VPN simples pra caramba, qualquer um consegue usar. Este vídeo aqui está sendo feito o upload dele por meio de VPN. Então, entenda que a gente está levando isso a sério aqui, muita gente está levando isso a sério, o homem mais rico do mundo está levando isso a sério. Então, talvez a gente tenha que estar mais ligado também. Tá bom? Bom, espero que a gente possa conversar mais. Eu espero que a gente passe anos conversando juntos aqui. Mas, por agora, vamos ficar atentos. Fechado? Bom, eu fico por aqui. No mais, nos vemos em próximos vídeos. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado. E aí E aí E aí E aí E aí